Uma vinha desce ao lado de uma janela. Do lado de dentro, um senhor trabalha em uma bancada, enquanto um cão peludo descansa perto dele. Por um buraco na parede da oficina, uma criatura de cabelo e cauda com tufos roxos corre por um túnel até uma caverna cheia de criaturas similares. Dance pra deixar As preocupações pra lá A rocha encantada Vamos festejar Vamos trabalhar Não é hora de dançar Os fregles vão brincar Enquanto homenzinhos de capacete constroem entre os fregles, Gobo passa por um túnel e surge em um jardim habitado por criaturas de nariz grande. Uhul! Um frego! Uma delas o pega. Ei! Olha, mãe! Peguei um frego! Gobo escapa da mão dele para dentro da caverna. Dance pra deixar As preocupações pra lá Na rocha encantada Aparece o título A rocha encantada Com Muppets de Jim Hanson Na rocha encantada Na oficina, Gobo olha para trás para Sprocket, que dorme em sua cama Ele anda cuidadosamente para trás e estica a mão, colocando-a na boca de Sprocket Ele tira a mão e corre para o buraco na parede, Sprocket está na frente do buraco quando o senhor entra Vem cá, Sprocket, preciso de ajuda O cabelo grisalho do senhor está bagunçado, Sprocket junta-se a ele na bancada O que? O que? O que? O que? O que tem ali? Uma palavra? Quantas letras? Sprocket balança a cabeça Ah, anda logo Oh, parece ser Similfini Não, não, é Engasgo Engasgo Não, é Torce Torce Ora, eu estou tentando, Sprocket Olha aqui, eu passo o sabão no seu pelo e esfrego O que eu disse? O que eu disse? Pelo? Está com pelo na garganta Eu não sei o que deu em você Sua cabeça deve estar ficando frágil Sprocket concorda e faz sinal para continuar com as patas Ah, não, obrigado, acho que vou ficar aqui mesmo onde estou O espaço sideral fica cada vez mais estranho Bom, está a mesma coisa de sempre para mim, Cobo O que eu quis dizer é que... Você está perdendo o seu dom explorador, né? Não Não esquenta, acontece com todo mundo A velocidade é o que acaba primeiro e depois um momento E aí? Escuta Não acho que seja a sua arrancada em especial Acho que é o seu giro e o seu eixo Quando está pegando o cartão do tio Matt É, então por que você não vai lá fora e me mostra? Eu não posso fazer isso O espaço sideral pertence a você e ao viajante Matt Quero dizer, eu ir lá fora, sabe? Isso seria errado Ah, que nada, o tio Matt e eu adoraríamos sua companhia E eu adoraria ir com vocês Mas foi por mim Isso não é nada certo É, então acho que vou ter que ir lá fora de novo sozinho Com um dom de explorador ou sem dom de explorador Pelo menos eu dominei todos os meus medos Ele passa pelo buraco Medo não tem nada a ver com isso É de graça e estilo que estamos falando aqui Sprocket segura um pano e um objeto Pano Sprocket concorda com a cabeça Quer que eu esfregue o pano nesse treco? O que é, então? Pano Esfrego 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 Eu não sei Eu não entendo Sprocket Não fica aí Fica um prego Todo esse alvoroço Me fez esquecer o verdadeiro motivo de vir aqui Já procurei em todos os lugares Tenho que achar o dinheiro do aluguel Eu sei que eu coloquei em algum lugar seguro Mas onde? Gobo pega o cartão postal e corre para o buraco Enquanto Sprocket o persegue E tire seu focinho desse velho buraco Sprocket Eu nunca escondo dinheiro aí dentro E você é muito grande para passar por esse buraquinho, rapaz O senhor sai Sprocket olha pelo buraco Ele vasculha uma caixa de ferramentas próxima e tira um martelo com a boca Ele bate na parede No túnel Mas achei que foi muito elegante para pegar o cartão dessa vez Bom, não manteve o controle suficiente na sua cauda Podia ter derrubado alguma coisa Olha, eu acho Caro sobrinho Gobo As criaturas tolas desse mundo Adoram rolar as coisas Tem roladores em todas as coisas Coisas amarelas Um ônibus Coisas azuis Uma caminhonete grande Coisas vermelhas E até em coisas em que eles sentam Ora, tem até alguns mais evoluídos que desenvolveram roladores de verdade nos pés Nem sei dizer como foi empolgante ver a forma como essas criaturas se movem Pessoas patinam Ah, elas eram tão graciosas Não imagina como fiquei feliz quando uma dessas criaturas notou meu interesse e me deu uns roladores Um jovem lhe entrega um skate Eu não vi a hora de tentar Ele sobe nele Eu tinha que experimentar aquela sensação de cabelos ao vento por conta própria Ele escorrega e cai Os patinadores se ajoelham perto enquanto ele se levanta Acredite Não existe nada igual aí na rocha encantada Que continue assim Com amor, seu tio viajante, Matt Sem contar que você está engordando Não tô nada Tá ficando pançudo e mais lento por isso Devia fazer dieta Dieta? Chega de construções doze A partir de agora, somente rabanetes Então tá Que tal você ir até o Jardim dos Gorgs e pegar rabanetes pra mim? Jardim dos Gorgs? Sozinha? Esse é o trabalho da Moki É, a Moki tem o necessário pra esse trabalho Coragem! O quê? Escuta, eu vou pegar todos os rabanetes que quiser Tá tudo bem, Red Eu só tava brincando Não, não, mas eu quero Red, não tem problema nenhum ter medo dos Gorgs Eu não tenho medo Eu vou agora mesmo Mas, Red, não precisa É, é sério No castelo dos Gorgs A coroa do reino Júnior coloca uma coroa Um dia tudo isso vai ser meu Júnior, o que está fazendo aí? Ele tira a coroa Nada, nada Senta aí e me espera Pra não arranjar confusão Tá bom Ele senta em cima da coroa Júnior Joga a coroa para trás Oh não, oh não Meu filho é um bobão O reino inteiro pra cuidar e só preocupação Por que, por que, por que, alguém pode dizer Preciso aguentar um filho tonto e bobão Sou seu bobo filhão, sou muito bobão Seu bobo filhão, sou muito bobão Vem logo alguém levar o meu filhão Meus inimigos cercam o meu reino com razão Terror, que horror, é desanimador Saber que o seu filho é tão tonto e bobão Júnior segue o pai até o jardim Oh não, oh não Você não tem perdão Eu te ensinei tudo que sei Por que é tão bobão Clicar, chorar É só o que vai restar Por que eu dei azar e tive um filho tão bobão Júnior segura seu braço e eles dançam em círculo Isso foi legal, né, papai? Ah, agora venha, meu bem O canteiro de repolho gambá está uma belezura E não podemos deixar de colher tudo hoje Ah, está bem, meu docinho E o senhor ainda vai ouvir mais quando nós voltarmos Ah, pai Não é assim que você anuncia a saída do rei e da rainha, Júnior Ah, eles voltaram aí Vamos lá, faça direitinho Ah, tá bem Atenção, atenção O rei e a rainha vão se retirar para o canteiro de repolho gambá selvagem Todos os súditos se curvem e abram alas Ah, sou eu mesmo Majestades Eu espero que você se redima comigo, garoto Pode deixar, eu vou me redimir sim, majestade Papai, aldeça, senhor Abram alas, abram alas, abram alas Majestades Ele se curva aos pés deles Abram alas, abram alas, abram alas Quieto, Júnior Ah, é, sim, sim, papai Eles saem Eles se foram Todos os gorgues saíram Agora eu posso ir lá fora Pegar um abanete e não ter problemas Onde será que está? Wembley bate em um cano Sabe, não faz tanto tempo assim Olha, eu estava aqui com o gobo e tenho certeza de que vi um lírio do vapor Ah, tomara que seja mesmo Lírios do vapor são flores tão bonitas O que é isso? Ah, músculo Não, isso Isso Ah Eles olham pelo buraco enquanto Sprocket bate com o martelo Eles fogem pelo túnel Wembley bate no cano Mouki, volta aqui, Mouki Pra onde você foi, Mouki? No jardim Esse rabanete vai provar pro gobo que eu venho aqui Red o puxa Puxa, sou eu que sempre arranjo confusão por aqui Por que eu, grande gorgue? Por que eu? Ah, eu tenho que fazer alguma coisa pra voltar a cair nas graças do papai, mas... Ah, já sei Já sei Vou me livrar dessa rocha feiosa de onde os fregos sempre saem rastejando Rocha feiosa? Ai, papai alteza vai ficar muito, muito feliz Júnior passa correndo pela Red Tudo que eu preciso é dessa velha marreta Oba, oba, isso vai ser divertido Red pula no buraco Transformar essa rocha velha em pedrinhas e jogar tudo fora Ele bate na pedra com uma marreta Ai, oba, oba, oba Rocha encantada Red foge para dentro do túnel enquanto Júnior bate novamente Na gruta E saber aquele enorme monstro peludo do espaço sideral que teve de perseguir Ele tava tentando abrir caminho pra rocha encantada Foi horrível Foi horror Eu sei Buber Emergência Emergência Exatamente, nós temos que ir pro espaço sideral agora Espaço sideral? Mas tem um Gorg Um Gorg aqui? Ele tem uma marreta e tá tentando destruir a rocha encantada Reds, estou atacando O que eu vou te fazer? Não pode ir a dois lugares de uma vez A Red vai ter que lidar com o Gorg por enquanto Eu? Ah, você consegue, Red? Eu sei que dá medo, Red, mas suba lá e faça o melhor que puder Ah, não é que eu tenha medo por mim, Gobo, mas... É que não É pela rocha encantada Exatamente Moke e Wembley venham, vamos até o espaço sideral Red, você leva o Buber e eu vou assim que puder Ai, por favor Red, Red, não adianta não, Red Eu sou inútil pra você Eu sou uma mistura estremecida das piores e mais inúteis emoções Red puxa Buber Medo, ansiedade, pavor, paranoia, indigestão, mãos doloridas Na oficina, Sprocket está deitado no chão batendo na parede com um martelo com a língua para fora Uma caixa sobre o quadro de luz balança acima dele Sprocket vira e se levanta, segurando o martelo com a pata dianteira A caixa cai em sua cabeça e ele cai para o lado Ele mesmo se atingiu Isso resolve por enquanto Vocês ficam aqui caso ele acorde e comece a tentar alguma coisa Eu vou ver como a Red e o Buber estão Certo Gobo sai Ah, um verdadeiro frego No jardim dos Gorks, Junior bate na pedra Red, por que estamos parados aqui esperando a morte? Bota seu plano em ação Eu não tenho um plano Eu devia saber, nós vamos morrer, eu sinto nos meus ossos Ai, deixa os seus ossos quietos e me deixe pensar Não adianta, você não tem um plano e a rocha encantada está condenada Tudo aqui vai ser destruído Todos os fregos, minhas roupas para lavar Ai, eu desisto, marquenta velha Acho que eu vou ter que deixar o papai brigar comigo Acho que ele desistiu Ai, é inútil, será o fim de tudo Cabo Cabo? Quem disse isso? Cabo Red, cobre a boca de Buber Vai ver, é o que falei isso Cabo, é isso mesmo Ai, mas que ótima ideia Eu vou explodir essa rocha Ai, que legal, que legal Eu só preciso de um bastão de explosão do papai Ai, um monte de coisa Bum É, como o papai sempre fala Um esfregão limpa o chão, mas uma explosão é a solução Red, eu vou chamar o Gobo O que? Não tenha medo Eu não estou com medo Fala pro Gobo que eu não estou com medo Buber desce o túnel correndo Só que eu estou com medo sim Por que o medo de chorar? Por que me fecho assim? Na solidão Me fecho então Por que o medo de chorar? E te mostrar com medo E te mostrar com medo De ter medo Red olha para o jardim pelo buraco Depois vira de costas para ele Eu tenho amigos Vem junto a mim Se tudo chegar Se tudo chegar Ao fim Vão me abraçar Vão me amparar Por que então? Ai... Me apavorar E não mostrar Tenho medo De ter muito medo Na caverna Na caverna Um dozer está de pé Em um carro preso A um quindaste Prontinho Pode sair Pisando Gobo Buber Gobo Gobo e Buber se chocam Um contra o outro O Gorg desistiu de quebrar a rocha Desmaiado Ele acertou a própria cabeça Desculpe 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 Eu deixei a Moki Wembley A Red e eu precisamos de você É por isso Que eu vim Eu já ia me esquecendo O papai sempre disse Que eu devo usar capacete Antes de explodir alguma coisa É isso aí, capacete Se prepara para uma das grandes Dentro da pedra Vossa paternidade real vai amar isso Vai ficar uma beleza Sem essa grande rocha feiosa aqui Fora do buraco Júnior instala o explosivo Ah, não Gobo, Buber A mim logo Eu vou acender o pavio E lá vamos nós Júnior ajoelha-se atrás de uma moreta Enquanto o pavio queima Eu adoro quando os pastores de explosão fazem kabum Não se preocupa com a Red Ela fica melhor quando está impulsiva Entendi, mas onde é que ela está? Eu tenho que ir atrás dela Gobo Gobo entra no jardim Júnior ajoelha-se tapando os olhos Red volta Bubo, o Gorg colocou um bastão de explosão aqui E eu levei lá pra fora de novo Mas o Gobo está lá fora agora Uma das janelas do castelo dos Gorgs Explode atrás de Júnior Escombros caem Júnior destapa os olhos Enquanto sai fumaça do castelo atrás dele Continua aí Ele se levanta e então olha para trás Ah não Agora o papai vai me matar realmente Bubo e Red olham para fora do buraco Olha Essa não O Gobo está ferido Gobo está deitado sob um pedaço de madeira Bubo e Red vão até ele Red, você acha que ele está... Mas pode estar muito ferido Temos que tirar esse pedaço de madeira daqui O papai vai ficar uma fera quando olhar para tudo isso Tudo por causa de uma coroa sem graça Red, não está funcionando Eu vou chamar o Moki e o Wembley O Fraggle Volta aqui, seu Fraggle danado É por causa de você e de sua porcaria de rocha Que eu estou muito engregado com meu papai Eu vou te esmagar, seu Fraggle Eu sei que está aí dentro Agora saia daí, seu danadinho Eu te peguei Agora eu vou te esmagar do mesmo jeito que meu papai vai querer me esmagar Cara de abóbora Quem foi que disse isso? Foi eu E estou começando a me arrepender de ter dito Ah, eu vou te pegar também Júnior cai Seus cadarços estão amarrados um no outro Ele deita a cabeça Red corre até Buber Buber, você está bem? Não Buber, você precisa me ajudar agora Está muito perigoso aqui para a gente deixar o Gobo Mas... Ela o arrasta de volta até Gobo Quer que ele disse? Matt, tio Matt Caramba, Red, onde está o tio Matt? Eu estou com medo, tio Matt Canta uma canção Com medo? Ai, por favor, tio Matt Por favor, lama e visgo Red, canta lama e visgo O quê? Tá bom Buber empurra o pedaço de madeira Um, dois, três, eu vou contar Como é bom se lambuzar Sete, oito, nove, dez Sujo da cabeça aos pés Mã, mã, vou rolar Ninguém vai me segurar No chão, com carvão Suja a cara o pé e a mão Tio Matt escorrega Depois se levanta e se sacode Dois, três, quatro, cinco, seis Suja tudo outra vez Folha e casca de mamão Eu me sujo de montão Dois, três, outra vez Olha só o que a gente fez Três, quatro, mingau no prato Cai no chão e no sapato Em uma lembrança O pai beija a cabeça de Júnior Bebê Quero, quero decorar Três, dois, um, eu já sei contar Três, dois, um e um, dois, três Canto tudo outra vez Sete, oito, nove, dez Conto nas mãos e nos pés No dez chegou ao fim E todos vão cantando assim No presente, Buber e Red empurram Um pedaço de madeira de cima do gobo Puxa, papai, senhor Você não canta pra mim desde que eu era um pequenino bebê gorgue Os olhos de Júnior se abrem Papai, ai, essa não Eu tenho que consertar tudo, senão meu pai vai chegar e vai brigar tanto até doer meus ouvidos Ele se esforça para se sentar Não, sapato idiota Buber e Red tiram a madeira de cima de gobo Grande gorgue Meu castelo Cadê o Júnior? Meu bilhinho Júnior Oh, não Meu bilhinho Infâmia Júnior Meus passiões foram violados Mãe, pai, não é o que estão pensando Onde eles estão, Júnior? Júnior Não é o que estão pensando Onde estão os vilões malvados que ousaram explodir as janelas do castelo E também destruíram os tronos do rei e da rainha do universo É assim o que vocês estão pensando? Júnior Eles tentaram te machucar Ah, sim, mamãe Será que a revolta não tem fim? Foi terrível, papai Meu valente amorzinho, a mamãe está aqui É, Júnior Foi preciso muita coragem para ficar aqui enquanto bombardeavam o castelo e atacavam você Bom, eu tentei lutar com eles, papai Mas um pequeno gorgue contra um exército inteiro Eles estavam tentando me cortar em pedacinhos e me esmagar até não sobrar nadinha Grande gorgue Mas eu queria estar aqui para ficar ao seu lado, filho Sim Para combater o inimigo com você O rei e seu príncipe lado a lado Frente a frente Destemidos até o último fio de cabelo em nossos corpos terríveis Olha, mãe Esses criminosos tiveram até mesmo a audácia de tentar destruir a pedra do beijo Pedra do beijo? Ah, foi onde seu pai me deu o primeiro beijo, Júnior Essa pedra é o local tradicional do primeiro beijo de amor entre dois gorgues, Júnior E uma noite quando a lua estiver cheia Assim como estava quando nos beijamos a primeira vez, meu docinho Então você dará seu primeiro beijo aqui também, Júnior Essa rocha é sagrada Nada pode acontecer com ela Ah, é? Venha, Júnior Nós temos muitas coisas para limpar por aqui Sim, papai, alteza, senhor Júnior tropeça Papai, o beijo da mamãe é bom? Hã? É bom? É bom? Vocês ouviram isso? É bom? A nossa rocha é sagrada O que que tá acontecendo? Gobo! Você tá bem? Gobo! A Red foi incrível Ela impediu o gorgue Ela salvou a rocha encantada Você, eu, minha lavanderia Gobo, eu fiquei com tanto medo E tão preocupada com você Ah, eu fiquei preocupado com você também Anda, gente Temos que sair daqui Anda, vamos Ei, tá esquecendo meus abanetes Na oficina Voltem Sprocket Ah, tirando uma soneca, né? Olha, é uma boa ideia Eu ainda não achei o dinheiro do aluguel Eu sei que eu botei em algum lugar totalmente seguro Mas eu não consigo lembrar onde Bom, não é algo tão ruim assim, amigão Olha, ainda assim vai ser difícil conseguir esse dinheiro de novo Ah, mas que galo feio tem aqui, Sprocket Como você arranjou isso? Ele aponta para a caixa Coisas para lembrar Ele abre O dinheiro do aluguel, Sprocket Achou? Eu vou levar esse dinheiro ao senhorio agora mesmo Obrigado, Sprocket Sprocket limpa o beijo do senhor e apoia o rosto na pata Aparece o título A Rocha Encantada Créditos aparecem Com Jerry Nelson David Goels Steve Whitmer Catherine Mulley Karen Prell Richard Hunt E Gary Parks como doutor Patricia Lipper Robert Mills Gordon Robertson Myra Fried Lee Armstrong Tim Gosley John Pattinson Bob Studge Jerry Wagner Tom Vandenberg Terry Engels Produzido por Lawrence S. Mirkin Direção de George Brunfield Uma produção Hanson Associates Inc. Canadian Broadcasting Corporation Copyright Hanson Associates Inc. 1983 Um logo aparece Jim Hanson The Jim Hanson Company